Eu sou uma pessoa, cara, que eu ligo zero pra data. Zero. Aniversário, aniversário de namoro, aniversário de pessoas e tal. Eu ligo zero pra essas coisas, tá ligado? O que que foi? Você apareceu aqui por quê? Você sabe por que eu apareci aqui? Você até deu uma pauzinha depois que você falou, eu não me ligo pro aniversário de namoro, você sabe o que eu apareci? Não sei do que você tá falando. Que dia que é esse aniversário de namoro? Ah, mas Ju, pelo amor de Deus, eu tô mal vivo aqui, tu vem... É por isso mesmo que eu tô perguntando. Aniversário de namoro é o dia que é todo ano, é sempre o mesmo dia, pô. Que dia que é? Tu sabe muito bem. Tu sabe, tu sabe, tu não se faz de desentendida não que tu sabe. Eu sei. Ah, sabe mesmo? Ah, eu sei. Então fala, que dia que é? Ah, eu não sei primeiro, é tu que tem que responder. Que dia que é? Não é sempre que dá certo ser minha jogada. Nunca dá certo. Ah, entre o dia 10 e o dia 20. Então você fala de você mesmo em terceira pessoa. Aham. Hã? De que mês? Do mês entre junho e dezembro. Não, pelo menos do mês você tem que saber. Não, peraí. Eu tô te dando dicas que eu não vou te entregar de bandeja a resposta. Já sei o dia. Tu não sabe. Eu não vou te entregar de bandeja a resposta não. Vamos falar junto então. Tá. Tem coragem? Tenho. Então vamos. 3, 2, 1, 16 de setembro. Você deixou eu falar. Não, falamos junto. Não. Nós falamos junto. Não. Falando junto. Você deixou eu falar. Que sacana. 16 de setembro. Não, 16 de setembro. Meu aniversário, você sabe? Claro que eu sei. Amor, eu vou esquecer teu aniversário. Não vamos falar sobre isso agora, né? O aniversário tá muito longe. A Maju, ontem tá procurando... Não foi tão longe assim não, viu? Maju, tem mais de 30 dias? Tem. Tem mais de 60 dias? Talvez. Tem mais de 90 dias? Acho que tem. E tá longe, Maju! Tá longe! Mas já tô planejando minha festa. Pô! Caramba! Ah, mas eu sei quando eu tô aniversário. Agora, você não sabe quando é que é o meu, né? O seu aniversário? Claro que eu sei. Todo mundo sabe que dia é o seu aniversário. Será que sabe mesmo? É o seu aniversário, é o seu aniversário do seu pai, é o seu aniversário da sua irmã, é o seu aniversário da sua mãe, que é hoje. Puta, mano. Eu também sei o aniversário da tua família inteira. Sabe nada. Sabe o meu? Não, mas você é você. Quem é que é o aniversário da minha mãe? Tua mãe? É. Peraí, tu tem mãe? Ah, sei lá. Eu não ligo pra essas coisas de aniversário. Pô, eu... A data e não sei o quê. Pô, eu não sei nem quando é que eu descobri no Brasil. Eu não sei, eu não tava aqui. Eu não sei, pô. Eu não sei. Enquanto você tá no computador, eu tô aqui na porta. Na porta do quarto, olhando pra sua cara. Pô, eu não tenho obrigação de saber também a data da aniversário da tua mãe. Vamos combinar. Você não tem obrigação. É, é. Eu sei que eu sou muito inteligente mesmo. É, pô. Então, vamos combinar aqui que esse negócio de data é uma bobajada, pô. Ah, nem tanto. O tempo, ele é relativo, Maju. Meu aniversário de namoro é a obrigação de uma pessoa saber, sim. Aniversário de namoro é a obrigação de uma pessoa? Não. Das pessoas que estão no relacionamento. No caso, eu e você. Ah, tá. Não, porque daí vai casada e tem que saber mais uma data. Não, mas aí casou, esquece já o namoro. E a data que a gente deu o primeiro beijo, tu sabe? Ah, você também. Sai daqui então, porque eu sei. Sai daqui. Sabe nada, qual que é então? Sai daqui, oito. Oito do quê? Não interessa. Sai daqui, pode sair. Não, não, não. Tu não sabe, eu sei. Toma. Não sei porra nenhuma. Não sei nada. Chutei qualquer... Falei qualquer número. Ah, eu fui safo até onde dava. Eu fiz o meu melhor. Falei. 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 Falei.